E aí pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí pra vocês aí que estão me vendo aí pelo Facebook, pelo Youtube, né? Um forte abraço pra vocês, eu estou aqui no Japão, hoje é um... hoje é um domingo de manhã, né? Um domingo de manhã, está previsto pra passar o tufão número 19 amanhã aqui nessa região, né? A semana passada já passou um, fez um estrago muito grande, que Deus possa nos proteger, né? Que Deus possa nos proteger desse tufão que vai passar, ele é muito forte, já chegou ali na região de Okinawa, está bem complicada aquela região e o pessoal já está se mobilizando e se preparando para a chegada do tufão aqui no Japão. Vale lembrar vocês que aqui o Japão, ele é um país que tem muitos esses fenônomos, fenônomos, fenônomos? É, fenônomos naturais aqui no Japão, como terremoto, tufão, esses dias um... ali próximo a Nagoya, um vulcão espeliu fumaça e matou muita gente, eu acho umas 30 pessoas mais ou menos, e várias ficaram feridas, inclusive um brasileiro, ele... inclusive um brasileiro, ele estava lá e conseguiu se salvar, é... mas aqui o... você tem que se preparar, né? Tem que se preparar, né? Deixar um pouco de água estocada, um pouco de comida sempre estocada, porque aqui nunca se sabe o que pode acontecer, por exemplo, agora, nesse momento, eu posso falar com vocês, como eu estou falando e de repente começar a dar um terremoto. O Japão, ele tem muito disso, ele é um país, ele é um país que ele... ele está sob o anel de fogo, né, que fala, que é sobre as placas tectônicas que fala, então ele é um país que achacoalha muito quando tem muito terremoto, ontem já deu terremoto lá pra cima, lá, de novo, lá naquela região de Sendai, lá... afinal, lá dá direto, lá dá terremoto direto naquela região, então, tipo, se você é brasileiro, se você está morando no Japão e está vendo esse vídeo, é... tenha cuidado, não se aproxime da praia, né? Não se aproxime da praia porque a onda, ela fica alta e a maré fica também... fica mais forte, então, não se aproxime da praia, tenha cuidado, né? Na passagem do tufão, tenha cuidado, não saia de casa, deixe pelo menos a tormenta passar e depois pode sair, porque é melhor prevenir do que remediar, né? É... um estrangeiro, não lembro agora, esqueci, ele foi... ele foi entrar no mar após o tufão passar na região dele e até hoje estão procurando ele porque não achou mais, não conseguiu achar, então, vamos parar de ser cabeção e... 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 e tomar cuidado, né? Os japoneses, eles levam muito a sério essa parte de cuidado aqui, né? Com a vida, porque você tem que ter cuidado com a sua vida, se você não consegue cuidar da sua própria vida, é complicado, né, parceiro? Então, você que tá aqui no Japão, é... toma muito cuidado, presta atenção, é bom adrenalina, tudo, mas presta atenção no que você vai fazer, porque pode custar a sua vida, viu? Isso aí fica a minha dica, né... no dia de hoje pra vocês, né? Um forte abraço, se vocês curtiu, se inscreve no canal, dá um joinha aí, viu? E é isso aí, é mais um dia aqui no... 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 no Japão aqui do Edivaldo. Falou, pessoal? Um forte abraço. Tchau, tchau!